E vazou um áudio polêmico do Neymar, hoje vamos mostrar a verdade sobre esse áudio então antes de tudo se você quer receber todas as notícias aqui em primeira mão coisas que você não vê em nenhum outro canal, você clica no gostei e se inscreve além de se inscrever também toque no sininho das notificações porque só assim o YouTube vai avisar você sempre que eu enviar vídeo novo bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta e está todo mundo comentando sobre o áudio que vazou do menino Ney que agora se tornou adulto Ney né bom, pra você que não está entendendo essa treta toda, eu vou dar uma resumida aqui basicamente a mãe do Neymar, mais conhecida como Dona Neymar começou um relacionamento com o Thiago Ramos esse garoto aí, gamer, que sonhava em ser jogador de futebol aliás, ele nunca se decidiu o que ele seria em sua carreira profissional né mas agora a grande profissão dele era namorar a mãe do Neymar e assim, eu não estou dizendo que o Thiago Ramos não poderia se apaixonar pela mãe do Neymar sim, ele poderia, mas pelo histórico do garoto aí parece que ele é um pouquinho problemático e faltou um pouco de malícia aí na mãe do Neymar pra ver o que realmente esse garoto queria né e aí surgiu uma confusão na casa do Neymar em Santos o Neymar não estava na casa, mas a mãe dele estava lá com o namorado e acabou tudo em uma grande confusão e o namorado da Neymar foi parar no hospital com a mão toda arregaçada porque rompeu o ligamento e a Neymar explicou ali à imprensa que na verdade o Thiago Ramos teria tropeçado na escada e aí ele caiu em um vidro por isso que ele teria se machucado porém essa versão foi contestada e todo mundo está dizendo que na verdade o Thiago Ramos deu um soco na vidraça ali no meio de uma discussão com a Neymar o garoto tem probleminha velho e essa versão foi contestada por diversos jornais e inclusive pelo Neymar e os seus parças vou rodar o áudio aí pra você que ainda não viu bora moleque ó, me fala que é motivo aí caralho, que eu não estou sabendo e rapaz, e rapaz olha minha mãe mentindo né não, eu mandei o Cris lá, tá ligado só pra ver minha mãe se ela tinha algum indício de se ela tomou alguma pancada, sei lá alguma coisa ó, meu, pega o pegador ali o que que é o velho já? tá tudo bem com a tua mãe? só que... hã? tá tudo bem com a tua mãe? é, então, mano tô vendo um discurso lá com o namoradinho dela que ele dá o cu do caralho e ele tá no... tá indo pro hospital lá ter operado agora ele deu um soco no vidro do... do... da varanda, tá ligado? da varanda da tenuca, do AP aham, eu acabei de falar isso aí... a chave em barra aí foi onde deu tudo caralho e ela fala pra mim que ele tropeçou aí a Dai, falaram pra Dai que ele tropeçou da escada e foi apoiar, não sei o que mas da escada pro vidro que tá quebrado tá muito longe, tá ligado? vou te mandar, Pedro a foto do vidro, tá ligado? ah, ele ia bater em outro lugar antes, né? ah, eu vou lá se precisar de alguma coisa me avisa aqui, mano não, avisa, avisa é que eu tava... é que o Cris tava aqui, tá ligado? onde ele pode... mas aí eu já liguei pra ele, né? tinha acabado de falar com ele gente, a gente tá precisando de um matador aí ele foi lá pra... eu, eu, eu... não, não, não é matar, não, pô vamos só atirar uma onda com ele aqui, pô não, pô, matar, enfim acabou de vassoura no cu dele ali olha aí, olha aí eu mandei a foto pra vocês, olha aí velho, o meu não aparece o Léo Dias de jeito nenhum no Instagram eu te mandei aí, cara deve tá bloqueado a cara dentro dele caralho, meu irmão tá ligado? ela falou que ele tropeçou não tem como, tá aí é soco, tá ligado? é, é muito longe ali da escada é muito longe, pô tem aquela mesa no meio longe pra caralho da escada vai bater a cabeça nas tinucas, pô se ele, se ele, se ele enfiou a mão aí, mano rasgou bem, hein vai ter que operar, pô vai ter que operar, ligamento não sei se foi pro caralho nossa, velho quem que é o cara? o namoradinho da minha mãe o viadinho que ela tá deve aumentar o chute com as duas pernas padrasto da NJ ah, nada nada foda, né? deixa eu ligar pra galera que pico, que malandro é, foda bom, e nesse áudio aí é possível verificar uma perícia, né? dos Neymar e seus parças porém, eu queria mostrar a verdade sobre esse áudio todo mundo ficou desconfiado ali porque o Neymar e os parças tem uma grande lealdade uns aos outros e é muito estranho esse áudio ter vazado muita gente ficou desconfiada quem teria vazado esse áudio? o Neymar tem algum parça falso aí nesse meio e a minha teoria da conspiração aqui é que na verdade esse áudio teria sido vazado propositalmente e eu vou explicar o porquê disso bom, quem vazou o áudio foi o colunista Léo Dias do site Metrópolis e no meio desse áudio é possível ouvir um dos parças do Neymar dizendo que estava procurando o Léo Dias no Instagram que não aparecia o Neymar inclusive fala ah, deve estar bloqueado velho, o meu não aparece o Léo Dias de jeito nenhum no Instagram eu te mandei aí a cara deve estar bloqueado a cara dele ou seja eles tinham a intenção de procurar o Léo Dias pra quê? eu acredito que pra vazar o áudio e eles dizem ali que iriam até matar o Thiago Ramos e é claro eles não vão matar porém eu acho que foi tudo para dar um susto no Thiago e eles vazaram esse áudio para simular ali que era uma conversa privada e para dar um susto no namorado da Neymar eu tenho quase certeza que foi isso eles quiseram dar uma pavor ali outro ponto também que é importante ressaltar durante esse áudio é que o Neymar em nenhum momento ele ameaça o namorado da sua mãe ele somente xinga ele chama ali de viadinho de dar o C do K né não vou falar os palavrões aqui porque eu não posso e o Neymar tem todo o cuidado nesse áudio para não ameaçar o namorado da Neymar cujo o seu padrasto ele deixa isso para que os parças dele fizessem então os parças dele vai lá e ameaça e tal mas claro tudo em tom meio que de brincadeira para não se comprometerem judicialmente então eu acho que esse cuidado todo aí para o Neymar ele só xinga ele não ameaça e eles falam do Léo Dias eu acredito que esse áudio foi sim vazado de propósito na mídia o Neymar muita gente não fala mas ele trabalha muito para que a mídia cresça o seu ego ali para que cresça a sua personalidade porque esse áudio ter vazado não foi nada prejudicial para o Neymar só foi favorável a ele então se essa teoria se confirmar que esse áudio teria sido vazado de propósito o Neymar e os seus parças são realmente gênios né especificamente o Neymar que provavelmente teria arquitetado toda essa situação bom foi isso o giro de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você quer mais informações sobre esse caso me segue lá no insta arroba marqueável oficial porque lá sempre que sai uma notícia mais imediata eu posto então é importante que você siga e deixe seu like aí nesse vídeo também se inscreve no canal toca na sineta das notificações porque só assim o YouTube entende que você está interessado e te envia novos vídeos muito obrigado pessoal até o próximo vídeo e falou e aí